Hello, meus nobres e não nobres inscritos, deixa maravilhoso o canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E pra você que me conhece, pra você que não me conhece, galera, eu sou a Eve E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Bridgeton E pra você que não sabe, isso daqui é uma série de reviews aqui no canal sobre a série Bridgeton Então sem enrolação, curtiram esse vídeo, preparem esse like, isso aí amiguinhos, talaga a vinheta Uma temporada de Bridgeton tem cerca de 8 episódios com 50 e poucos minutos de duração E que cá entre nós é a temporada mais quente de todas as temporadas de Bridgeton Inclusive do espinhoca e rainha Charlotte, que eu amo demais Por quê? Porque conta a história dessa linda aqui maravilhosa que ela voltou para a sua cidade em Londres Para poder conseguir um casamento vantajoso para a sua irmãzinha mais nova Que essa linda aqui, que eu gosto de apelidar cariosamente como a personagem mais exata que eu já vi nessa vida Ela acabou sendo a pretendente do filho mais velho da Lady Bridgeton Só que você fala assim, nossa, tá tudo perfeito, maravilhoso Não tá, porque esse cara aqui, ele acaba trepando No sentido literal da palavra, ele acaba trepando sim com a irmã mais velha Essa lesada é que inclusive, meu amor, todo mundo viu porque você não está vendo Inclusive eu acredito que eu não seja a única que viu Que essa personagem é muito lesada porque, gente, todo mundo viu É tão gritante que os dois querem se pegar Que você fica assim incomodada Eu como telespectadora humilde aqui, que você fala Teve uma hora em que eles começaram a ter um negócio assim, sabe Uma certa tensão sexual Que eu parei o vídeo e falei assim Vocês querem que eu saia? Porque se vocês quiserem que eu saia, eu saio Porque assim, se pega logo, todo mundo sabe que vocês dois querem se pegar É só se pegar Coisa mais inconveniente Oxi Aí fica o de novo, ela Tô chinendo Algumas cenas que eu gostei Mas teve mais cenas que eu fiquei com vergonha alheia Porque a química e a tensão sexual do Anthony e da Sorita Sharma mais velha Foi realmente muito assim, muito assim Uh, que até a pessoa que tava assistindo No caso eu, eu fiquei um pouquinho incomodada Mas queria que eles se pegassem logo Eu queria que a irmãzinha dela sumisse do mapa E se pegassem Porque as pessoas tinham se pegar E que pegavam ela, todo mundo sabia Todo mundo sabia que você queria se pegar Se pega, porque tu tá se pegando Enfim E sim, a minha relação com essa segunda temporada É uma relação de amor e ódio Eu não tô falando com você Eu gostei muito Por isso que eu tô em uma relação de amor e ódio E parabéns pra você Que me fez entender Que você é a personagem mais lesada Realmente Tem uma personagem que eu Não pode dizer que eu amei ela Eu amei a atriz A atriz é realmente muito bonita Inclusive se você é atriz e estiver vendo isso Meus parabéns O mod que Deus te fez Ele fez e jogou fora o mod Porque você só era um presente pra esse mundo Porque a menina Como é que você consegue ser tão bonita? Não quer passar a dica aqui pra amiga não? Nossa, por isso? Tô precisando Tô precisando Tô realmente precisando O caso aqui é que assim A personagem que você fez Eu achei ela muito lesada Eu não sei se foi de propósito Porque era tão gritante Que o Anthony queria pegar a sua irmã Que a sua irmã queria pegar o Anthony E que eles treparam E que amiga Todo mundo tava vendo Menos você Então assim Nem tem muito o que falar pra você Personagem Porque realmente você foi muito lesada E se você é a atriz que fez Você concorda comigo? A personagem que você fez Foi muito lesada Porque eu achei que ela foi muito lesada Apesar de você ser linda Mas a personagem foi muito lesada Tipo, todo mundo tava vendo Todo mundo tava vendo Não é como se fosse uma coisa da minha cabeça Ou de algumas pessoas Todo mundo da série viu Tá? Até a Daphne Que tava não sei onde Voltou uma vez E conseguiu perceber E ela tava lá todo dia Com os dois E não percebeu Então assim É lesada É pouco pra... É isso Fiquei... Calma aí Tô calma Tô calma Tô calma Parei Parei Posso continuar Me desculpem É isso, Eve Será que vai ter uma continuação? Sim Vai ter uma continuação Até porque a gente tá na terceira temporada de Bridgerton Então por aí vocês conseguem perceber Que a gente tá esperando uma quarta temporada A gente já tá fazendo as escalações Inclusive eu tô com muito medo Dessa... Dessa nova quarta temporada Porque o protagonista Esse personagem aqui Eu não sei o que vai acontecer, mano Eu espero que a dona Netflix lembre Que tem... Que nós somos... Mas não Vai, pode abusar Que a gente gosta disso Eu gosto disso, pelo menos Se vocês quiserem abusar Eu não vou reclamar Mas eu tenho que admitir Que eu tô um pouquinho preocupada Então sim Nós vamos ter uma quarta temporada A parte de Bridgerton Que você deve assistir depois da segunda temporada Eu sugiro que você assista O spin-off Rainha Trilogy Que na minha opinião É uma obra de arte É assim Eu queria poder pegar Esse spin-off E colocar aí um pedestal De tão perfeito que é Porque é realmente muito bom É perfeito Do minha sofrimento Não tem erro Não tem falha É tudo bom Tudo é bom Tudo, tudo, tudo é bom Se você tá gostando do vídeo até aqui Não se esqueça de se inscrever Curtir, comentar Compartilhar Ativar o sininho Que é muito importante E de me seguir também Lá na rede vizinha É isso galera Um beijo Até o próximo vídeo E bye Meus aliás Subjetos e inscritos E não inscritos Desse canal Tchau 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 Tchau